Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e FLEX NELES! É, então, é trabalho lento, é, ó, vai pular, ó, aí você pode retirar essa folga de linha, entendeu? É, é, engoliu, aí, ó, o camarão pode se preparar, ó, primeiro do dia, ó, uma seguradinha E aí E aí Ah, é, divertir, curtir o peixe também E aí 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 Quer ter resultado É camarão flex Olha o que Olha Olha o bonito Olha o meu pé 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 Um pouco né Não adianta Olha Eu achei que era maior Viu pela batida Mas ele ficou usando a pedra Aí Leva Aí Olha lá Vai pra vida Esse deu show E aí E aí Obrigado.